Música Excelentíssimo, senhor presidente desta casa, quero cumprimentar a vossa excelência, mesmo diretor, os nossos presidentes que estão muito presentes, quero cumprimentar as pessoas que vieram nos testes de área de saúde, meu amigo Dan Saí, que confia, grande amigo presidente, obrigado pela presença de todos vocês que estão aqui conosco. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero que parabenizar a palavra do vereador Gustavo, que me antecedeu, nós estávamos discutindo ainda hoje, né, vereador Gustavo, sobre as estradas dos ranchos, que estão muito ruins, principalmente a estrada ali do Lago Azul, que nós ainda comentamos hoje, que está bastante deteriorada, hoje eu vou descer com uma reclamação, antes de vir para esta casa, mais uma vez, para que viabilizasse e arrumasse aquela estrada, porque na verdade tem muitas pessoas que moram naquela localidade e lutam naquela estrada diariamente, e a estrada está bastante deteriorada, está bastante ruim, como outras estradas do nosso município, que nós vamos estar falando das seções diferentes. tem muitas estradas rurais com péssimas condições, principalmente estradas onde passam piruas escolares, onde transportam alunos escolares para as escolas do nosso município, está bastante deteriorada. Precisa, pois não, não agrada, o vossa excelência me honrará com a palavra, precisa de ter uma atenção especial para as estradas do nosso município, pois não agrada. Queria te parabenizar mais uma vez pela cobrança, que tem um outro fato que decorre, talvez, da falta de manutenção, é que os ônibus e as piruas do município que fazem o transporte para os alunos, se eu não estiver enganado também, nós precisamos verificar isso, estão quase todos aí sem a vistoria do Detran, sem a aprovação, tá? Vai ser o seu que o corte de trânsito existe, para a devida segurança do transporte de quem anda com os alunos e as crianças. E é um absurdo, a gente está transportando as crianças, né, Viana Gustavo? É uma coisa preocupante, são pessoas, crianças, e depois que aconteceu um acidente, não precisa mais, né? Aí já aconteceu uma fatalidade. Essas coisas a gente não pode aceitar, o vereador Gustavo, acontecer dentro do nosso município. Essas coisas, é absurdo o que vem acontecendo. Então, não dá para aceitar, não dá para comparar essas coisas que vem acontecendo. A administração está tudo boa, em algumas palavras que teve aqui. Mas, no meu ver, eu estou olhando na cidade, a população está descontente com a administração. Eu não vejo, infelizmente, vereadores, eu não vejo nada disso que aconteceu aqui pelo vereador, não percebeu. Na verdade, eu não vejo isso, eu não enxergo. Se você, eu não acredito que isso está acontecendo. Ah, foi feito várias coisas, foi feito mesmo. As casas populares, talvez tem seis casas, é do governo passado, da administração passada. As casas que conseguiram, é do Estado. Inclusive, essa casa aqui, tem bastante crédito nessas casas também. Que é do deputado federal Maru, que na época era secretário, o vereador Luiz, o vereador Gustavo, o vereador Gilson, nós estivemos com o Maru, não é o vereador Gilson? Nós vamos vermos com o Maru, porque ele destinou casas populares aqui para o nosso município. Ah, esgoto, esgoto que a administração passada, o vereador Gustavo. Eu fui mais, muitas vezes, na FUNASA, vossa excelência, acredito que vossa excelência me acompanhou uma vez como Maru, na FUNASA, que nós conseguimos, da administração passada, está realizando essa. É uma obra do governo federal da FUNASA. Pacto FUNASA. Pacto FUNASA, é isso mesmo, governo federal. Agora, está desmaiando um negócio aqui que eu não conheço, não entendo, eu sou o vereador desta casa. E eu ando, eu visito, eu estou todos os dias nas casas e não vejo isso. É fisco, mas eu não vejo isso e eu não vou suportar a vereador Gustavo. Vim nesta casa aqui, ouvi umas coisas que eu ouvi, pois não, governo. Obrigado mais uma vez pela parte, mas só para transmitir uma reclamação... Qual a sua exereça da parte? Obrigado, Terno. Só para transmitir aqui a reclamação de usuários e moradores da zona rural, desde quarta-feira, semana passada, o ônibus está quebrado, está na Cachoeirinha, a estrada do Papagás. Você olha, os alunos sem conseguir vir para a escola, o ônibus está quebrado. Desculpa. Obrigado. É o que está acontecendo no nosso município aí, a gente vê o que está acontecendo no nosso município e vê outra pessoa vir aqui, que eu até admiro os vereadores desta casa. Mas não está dessa forma, não está tão bom assim. Está ruim e a população está descontente. Mais uma coisa foi dito verdadeiro aqui. Uma coisa não foi dito verdadeiro. O povo está vendo, o povo está enxergando. Eu estou andando, estou conversando com a população, o povo está descontente e está vendo. O povo está politizado, gente. Vocês me desculpem. Pode ser, eu não sou um político muito antigo, apesar de ter nascido a política. Meu pai tem sido político muitos anos. Mas a população, acredito-se, nunca teve tão politizada que nós está hoje. A população está a par, quer participar. Não sei se é porque a crise política que nós estamos passando no nosso país, de mentiraiada, que nós não aguentamos mais. A população está pedindo, vereador Rogério, políticos honestos que falam a verdade, que prometem tudo que pode cumprir. E está de saco cheio de promessas curadas. Promessas que vai fazer em 90 dias, em 3 meses, e vai tampar buraco, e está fazendo tudo. E é tudo mentindo, galera. E nós não somos obrigados a fazer essas coisas. Eu fico emocionado, porque eu não aguento isso mais. Eu sou um político que entrei aqui para fazer a diferença. E não aceitar coisas erradas, vereador Luiz. Eu não aceito coisas erradas. No nosso município, estão gastando o nosso dinheiro errado. Dinheiro com coisas superfluas, sem necessidades. Deixando de atender os cidadãos que têm o maior interesse. Que é, por exemplo, os remédios que foi citado aqui nesta casa. E que hoje eu recebi uma cobrança de uma pessoa muito carente. E que eu tive que ajudar do meu bolso. Com o maior prazer do mundo, eu faço isso, vereador Luiz. Como vossas excelências também têm feito no dia a dia. Mas é uma obrigação para o município. E que nós estamos fazendo no dia a dia. Como eu, como cidadão. Não como vereador. Eu faço como cidadão, aparece Deus. Tenho certeza que neste plenário de ter várias pessoas que ajudam no dia a dia. Como Paulinho Leal, que está aqui presente. Que ajuda muitas pessoas no dia a dia. Com remédio, com exames. E que é, na verdade, de obrigação da administração. E vem aqui falar que está tudo bem. Me desculpa, senhores vereadores. Está tudo mal. Muito mal. E eu fico rebotado de vir aqui mentir para a gente. Para com isso, gente. Está mal. Está ruim. E tudo que vem fazendo, a maioria é verbo federal. Dá para buraco de péssima qualidade. Lava-se. Não pode chover. Se chover, leva tudo embora e aparece os buracos novamente. O dinheiro público é fácil. Porque não é dele. O dinheiro do povo é fácil. Porque não sai do bolso. Eu queria ver se tivesse que pagar de novo. Você fez mal feito? Você vai pagar do seu bolso. Aí eu queria ver esse negócio que ia ser dessa forma. Mas é do povo. Não paga nada. Fica triste mesmo. Como, por exemplo, nós vamos ter agora aqui. Eu sei que o meu tempo está acabando. Mas eu vou voltar na explicação, pessoal. Mas só para terminar, vossa excelência presidente, eu vou estar falando em dois minutos. Só vou deixar uma breve reflexão para a administração do prefeito Robinho. Para todas as secretarias, inclusive a secretaria de administração, secretaria de educação. Estão licitando um kit escolar para atender os municípios. Nós estamos há quase 50 dias de aulas já para os nossos alunos. Com 240 mil reais vai custar os kits escolares. Sem necessidade. Porque nas escolas, quando os alunos começaram, os professores entregaram, os diretores entregaram para os alunos. O que era para comprar? A lista de compra. Os pais foram, se endividaram, muitos deles compraram. Agora quer fazer kit escolar para fazer graça. Graça. É graça, gente. Porque não tem cabimento. Depois de 45 dias de aulas, querer comprar kit escolar, vereador, é um absurdo isso. Não dá para tolerar. E são 240 mil reais. Só para vossa excelência ter uma ideia do que eu estou falando. Eles estão querendo licitar uma canetinha, porque ela é antideslizante. Ela é antideslizante. Ela custa 55 reais, essa canetinha, vereador. Estou encerrando. Só para eu terminar lá, senhor Silva. Ela custa 55 reais. A canetinha que eles querem comprar, na descrição, no orçamento, na descrição do produto, é uma canetinha antideslizante. Ela custa 55 reais. Uma canetinha normal que o meu filho usa, cada um de nós que usou, ou que usa no dia a dia, custa 14,90. Vai lá na papelaria com papel, na papelaria lá do Bonito. E são as papelarias que nós temos aqui aparecendo agora. Pergunta quanto custa um jogo de canetinha bom. Eu fui olhar, a canetinha boa. A canetinha que eu compraria com o meu filho é a melhor que eu teria. Custa 14,90. Eles querem comprar por 55 reais, que é praticamente o preço de um kit que nós poderíamos dar para as nossas crianças, mas que teria que ter dado lá no começo do ano. Agora, depois que os pais se endividaram, não adianta mais. Borracha que custa 60 centavos, aquela branca que nós usamos no dia a dia, aqui na câmara que nós usamos, eles querem comprar uma de 5,30. Só porque tem uma capinha bonitinha. Custa 5,30. Sabe quanto que é a borracha? São 4.640 borrachas. Nós temos uma diferença de 21.716 reais. Um é 5,30, a outra custa 60 centavos. Vamos comprar mais de 4 mil? Lápis de cor apagado, eles querem comprar. Olha o vereador, me dá licença, pô. Lápis de cor apagado. Sabe quanto que custa a caixa de lápis de cor apagado? Custa 13 reais. A lápis de cor normal, o Faber-Castell, aquele bom, top de linha, custa 5,30. Vamos comprar mais ou menos 2.800. Sabe quanto que nós poderíamos economizar aqui? Que não tem gente economizar aqui, eles colocaram no descritivo. 21.560. Eu fiz uma soma básica que eu vou estar passando, depois da explicação pessoal que meu tempo encerrou, nós poderíamos economizar 47 mil reais em produtos, colocando produtos bons, lei boa, bons, que é o que nossos filhos usariam, coisas boas que não estão sendo feitas. Não tem dinheiro na administração, sabe por quê, vereador? Porque se gasta mal o nosso dinheiro público. E eu estou revoltado com essas coisas que vêm acontecendo no nosso município. O município está mal, a situação está ruim, e o povo está carente. O povo que está reclamando. Não é o vereador Rodrigão, muito obrigado. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL